Música Ei, vamos ajudar a mamãe a fazer uma torta? Oi pessoal, e vamos a mais um vídeo de receitinha Você aí, que ainda não é inscrito nesse canal Se inscreva! Não aguento isso não Então pessoal, se você é novo e não se inscreveu ainda Se inscreva no canal, tá? Que vai ajudar muito aí no crescimento E se você gostar aí desse vídeo Bastante joinha pra nós Deixe comentário, tá? Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo A quantidade aqui de cada produto, tá? Que eu vou colocar na receitinha E hoje nós vamos fazer uma torta! E essa torta vai ser para o nosso jantar Porque fica tudo mais fácil, tudo mais simples É só fazer um marroz branquinho E um pedacinho de torta E... Beleza! E vou dar uma pausazinha Porque o telefone tocou Ai, meu amigo! Sempre que eu tô gravando um vídeo acontece isso Pera lá pessoal, já tô de volta Alô? Tchau, tchau! 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 Música O cheirinho tá bom, hein? E agora, por último, eu vou acrescentar uma colher de fermento. Bater só mais um pouquinho. Vamos ver... Vou mostrar pra vocês aqui como que tá ficando essa massa. Peraí que eu vou aí. Bem pertinho da câmera. Olha essa massa! Oh! Belezura! Música 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 E agora eu vou acrescentar aqui, linguiça calabresa. Vamos colocar a linguiça calabresa aqui também, pra ficar tudo de bom. Muito gostoso. Muito linguiça calabresa, porque esse molho já tem carne moída, salsicha. Então, não tinha necessidade de colocar tanta linguiça calabresa aqui, né? Aí, pra não ficar muito enjoativo, vou colocar só uma. E agora sim, nós vamos colocar aqui o queijo em cima. Vamos colocar esse queijo turco aqui. Música Nossa, isso vai ficar muito bom. E de vaneça, pra chegar um pouco mais de perto pra vocês verem. Música Música O forno, ele já tá aqui pré-aquecido e ele tá a 200, 200 graus. Olha, olha que delícia. Música Muito bom. Vou comer tudo. Despedir de vocês. E até o próximo vídeo. E até a próxima receitinha. Música Tá bom, Vanessa? Música Tá muito bom, né? E aí, merece muito joinha esse vídeo? A receitinha ficou boa mesmo? Aê, muito bom. Palmas pra mim. E aí, até a próxima receitinha. 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 E aí, até a próxima receitinha.